E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês E o vídeo de hoje vai ser de Super Hot Super Hot é um jogo indie que foi lançado agora no dia 25 de fevereiro E eu não tive a oportunidade de gravar bem no lançamento Mas enfim, estou trazendo agora pra vocês E trata-se de uma proposta nova de FPS Um FPS muito maluco, tá? Com gráficos simples, tá? Bem clean mesmo Gostei do esquema deles E o negócio é o seguinte O tempo só se move quando você se move Então você parado, não acontece nada Se você se mover, aí a ação começa Então dá pra gente analisar bem O percurso da bala Um monte de coisa assim Putz, é muito louco mesmo esse jogo Já errei várias vezes Já morri várias vezes Já me aborreci muitas vezes Mas é muito viciante É muito legal Então fiquem aí com o vídeo Eu vou passar agora pra vocês Uma fase que eu fiz, tá bom galera? Uma fasezinha Pra vocês terem uma ideia de como é que é o jogo Se vocês quiserem Eu trago mais fases pra vocês Então fiquem aí com o vídeo Come with us Uma porrada E Tiro Quebra Outro tiro Opa, tem um cara que vem por aqui agora Porrada Ops Ih, caraca Esse aqui vai atirar Dispitor Esse aqui quer ir na porrada? Não vai Outro Não Ai, uma bola bem vim Caraca Bota Caraca Caraca Caramba Onde foi parar por cair da arma? Pega Opa Mas de onde veio isso? Não Beleza O que é isso aqui? O que é isso aqui? Tem que ser mais rápida, cara Ui Au Mano, eu não acredito Deu Ah Não Dele Tinha que dar Piercing Ok Beleza Deu 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 Ae Putz Não acredito Que eu consegui Eu não acredito Que eu consegui Super Hot Super Hot Eu acho que Os confetes Que eu estou comendo aqui Deu certo Muito Bem Super Hot Press F5 Again Não sei o que Ah, é para mandar para o Treco lá Que o Instagram Legal Tchau Obrigado.